Fala pessoal, são exatamente 7 horas e 16 minutos da manhã e eu estou aqui para falar sobre o último episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que foi uma declaração de amor aos fãs da saga Star Wars. Meus amigos, que episódio maravilhoso, sensacional, que fecha essa segunda temporada. Nós tivemos muitas coisas importantíssimas que aconteceram, participação de personagem clássico da saga, e eu vou falar sobre tudo isso agora. Primeiramente, me desculpa a falta de cenário, eu estou de férias, estou na praia, mas eu não tinha como não fazer esse vídeo. Olha a minha cara como é que está aqui de se emocionar, já acabei de acordar. Mano, que episódio sensacional esse episódio chamado The Rescue, o resgate, que fecha essa segunda temporada de The Mandalorian. Esse episódio foi dirigido pelo Peyton Reed, que é o diretor dos dois primeiros filmes do Homem-Formiga. Então isso prova que mesmo um diretor que foi bastante criticado pelos filmes do Homem-Formiga, aqui sobre a supervisão de Jon Favreau e David Filoni, conseguiu fazer um trabalho espetacular, trazendo Star Wars em toda a sua essência. E esse episódio é papo reto, ele é bem direto, ele já mostra o grupo lá com o Mando, Boba Fett e a Bukatan se juntou a eles, e eles partem em rumo à nave onde está o Moth Gideon, para resgatar o bebê Yoda, e também o sabre negro que a Bukatan tanto precisa para retornar a assumir o trono de Mandalore. Nos episódios anteriores nós vimos que a Operação Cinzas está rolando. Para quem não sabe, a Operação Cinzas é o plano póstumo do Imperador, aonde ele consegue, através da destruição, trazer o caos na galáxia, para depois o Império assumir o controle na força. Então primeiro eles têm essa política de colocar o medo, colocar a destruição, para depois o Império chegar como seus salvadores. Então esse é o plano cinza que foi muito explorado no jogo Battlefront 2, um jogo espetacular que eu recomendo a todos também. E a trama desse episódio é pura ação, não tem muita história, é papo reto mesmo, é invadir a nave onde está o Moth Gideon, primeiro eles sequestram aquele cientista que era responsável por coletar o sangue da criança, e ele confirma para o Mando que a criança ainda está viva e está na nave do Moth Gideon, e é para lá que eles vão. E aí meu amigo, o bicho pega completamente. O Boba Fett com a sua nave é responsável por pegar o grupo liderado pelo Mando e largar dentro do Star Destroyer que está o Moth Gideon. E lá meu amigo, é death metal total, é pancadaria total, o Karadune sensacional, Bukatã e aquela sua amiga mandaloriana mandando muito bem, dizimando várias tropas de Stormtrooper, até que Moth Gideon manda carregar os Dark Troopers. E esses Dark Troopers já são os Dark Troopers fase 3, para quem não lembra eu falei sobre eles no vídeo anterior aqui no canal, que são droides altamente poderosos que foram apresentados no jogo Star Wars Dark Forces. E eles são o ápice da infantaria pesada do Império. O Mando com a sua armadura de Beskar se sai muito bem enfrentando os Dark Troopers, mas não era o suficiente, eles eram um número absurdamente maior. O Mando também enfrenta o Moth Gideon com o sabre negro, que mostra que esse sabre ele não corta o puro Beskar usado pela armadura do Mando. E essa batalha meus amigos, é sensacional. O Mando é muito casca-grossa e a luta dele contra o Moth Gideon é brutal. E é lógico que o Mando consegue derrotar o Moth Gideon, até que eles são encurralados por dezenas de Dark Troopers. E quando a esperança estava acabando, eis que surge uma maravilhosa X-Wing clássica, com aquelas cores clássicas, aquela cor desbotada, branco com vermelho, que nos remete à trilogia clássica. E então é revelado que o Jedi que interceptou o sinal emitido pelo bebê Yoda, é o nosso maior cavaleiro Jedi de todos os tempos, na minha opinião. O eterno Luke Skywalker, realmente a Disney conseguiu respeitar os fãs. E dá pra ver que agora não é mais pelo dinheiro. A Disney, David Filoni e Jon Favreau, eles querem realmente consertar a saga Star Wars, e estão conseguindo de forma mágica. Eles conseguiram fazer uma recriação perfeita em CGI de Luke Skywalker. E não é nenhum atorzinho interpretando não, é o próprio Mark Hennion. E junto com o Luke Skywalker, como sempre, ele acompanha o seu droide, o R2-D2. E infelizmente na trilogia lá de J.J. Abrams, de Ryan Johnson, eles acabaram transformando os nossos queridos droides em apenas itens de decoração, tipo um abajurbo colocaram lá. E agora o David Filoni traz esses dois personagens clássicos com todo o respeito que eles merecem. E a cena de Luke Skywalker enfrentando os Dark Troopers me lembrou demais a cena de Rogue One, quando Darth Vader acaba enfrentando a Aliança Rebelde. Que cena espetacular. Luke fatiando os Dark Troopers igual papel. Esse é o Luke Skywalker de Star Wars que todos os fãs gostariam de ver. E não aquele Luke Skywalker bundão que o Rian Johnson acabou nos apresentando no episódio 8. E aí nós temos uma cena memorável. Uma cena que na minha opinião pode entrar aí nos top 5 de cenas mais emocionantes de todo o universo Star Wars. Que é o encontro de Luke Skywalker com o bebê Yoda. E depois a despedida do bebê Yoda e do Mando. Eu, é de cortar o coração. Todo fã de Star Wars, todo marmanjo raiz como eu, encheu os olhos de lágrima nessa despedida. Que eu acho que não vai ser uma despedida. Porque o Mando deixou muito claro. A gente vai se ver de novo, garoto. E também é revelado nesse episódio que o bebê Yoda, ele é muito poderoso com a força. O Luke já pressentiu isso. O Moth Gideon também. E o bebê Yoda, ele tem algo diferente. Algo que me lembrou demais o que aconteceu com o Anakin na trilogia prequel. Quero eu imaginar que o bebê Yoda não vai seguir o caminho errado. Pelo amor de Deus. E o episódio se encerra de forma emocionante com o bebê Yoda nos braços de Luke Skywalker. E agora nós já não sabemos qual será o futuro do bebê Yoda junto com o Luke Skywalker. Porque nós já sabemos que o Kylo Ren, junto com os cavaleiros de Ren, eles vão lá destruir o templo Jedi de Luke Skywalker. E aí, qual será o futuro do nosso pequeno Grogu? E após derrotar o Moth Gideon, o Mando acabou se tornando o portador do Sabre Negro. O que lhe daria direito ao trono de Mandalore. E o Mando optou por entregar o Sabre pra Bukatã, que não aceitou. Porque a tradição mandaloriana diz que o Sabre Negro precisa ser conquistado através de uma batalha. Através do derramamento de sangue. Só que na série animada isso não aconteceu. A Sabine simplesmente entregou o Sabre Negro pra Bukatã. Por que ele não quis aceitar agora? Será que isso é um furo de roteiro? Ou é algo que na terceira temporada eles podem tentar resolver isso com a participação, com a presença da própria Sabine? E como se não bastasse, o episódio também tem uma cena pós-créditos. Que mostra Boba Fett voltando a Tatooine, voltando ao Palácio de Jabba, executando o Bibi Fortuna e assumindo o trono que era do Jabba. Será que agora Boba Fett assume o posto de novo xerifão do crime de Tatooine? É, meus amigos, e foi anunciado também um spin-off que estreia em dezembro do ano que vem chamado The Book of Boba Fett. Tem muita coisa legal vindo aí. Muito obrigado Disney, muito obrigado David Filoni, muito obrigado John Favreau por trazerem de volta a magia de Guerra nas Estrelas. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Música